Esse aqui é o quiabo chifre de viado. Por que o nome chifre de viado desse quiabo? Porque é um quiabo muito grande. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho desse aqui. Esse aqui é mais grosso. Esse aqui é grosso. Esse aqui é grosso. No celular você põe para crescer mais ainda no celular, não põe? Você coloca aí para crescer? Não, você pode fazer assim. Olha lá, olha. Você pode tirar o zoom e aumentar o zoom, tá vendo? Quiabo chifre de viado. Quiabo chifre de viado. Quiabo chifre de viado. Que era porque é um quiabo muito grande. É bastante mesmo, porque ele ia rir demais. Ele ia rir demais. Ele ia rir. Esse aqui é o quiabo. Ele ia rir demais.